Agora é uma rabada, vou cortar ela todinha, limpar, daqui a pouco eu volto, vou rodar a costela com vinagre e limão, para tirar o cheiro dela, ela fica sem cheiro, esse caldo com vinagre e limão, que eu só escaldar, mais ou menos dois minutinhos só, o suficiente, aqui está a rabada, já limpa, agora vou temperar ela, vou colocar duas colheres de cebola, e uma meia de alho, tomate com cheiro verde, com tomate e um pouco de cheiro verde, uma colherzinha dessa de chá pequena, e uma colher de cominho, com pimenta do rei, de chá também, vou colocar duas colheres de sal, de chá, um pouquinho de óleo, e vamos mexer, mexer, vamos deixando aqui, uns 10 minutos, para ela pegar o tempero, sai, e agora eu vou refogar a rabada na panela de pressão, vou colocar aqui a rabada, e aí eu vou refogar, vamos refogar, aliás, eu refogar a rabada de lixo, refogar agora para a pressão, vou precisar precisar por 30 minutos, depois do tiro, refogar na panela normal, e deixo engostando o caldo. Isso aqui vai ficar, vai ficar para refogar na outra panela, quando chegar na plena de pressão. E aqui a gente mexe, a gente mexe, refoga, vou refogar aqui por mais ou menos uns 10 minutos, coloco um pouco d'água e coloco a tanca. Agora vou botar um pouco de coeta aqui, de cheiro verde, vou botar todos os batatas. Vou deixar agora por mais ou menos 5 minutinhos. Quando estiver pronto aí, quando estiver prontinho, quando estiver pronto eu mostro para vocês, como ficou. Beleza? agora, até daqui a 5 minutos. Aí pessoal, acabei de ligar o fogo, dar a rabada, entendeu? Agora vou colocar aqui no prato. Show. Só um minutinho, só com a mão, só. Eu estou segurando o telefone, né? Vamos aqui, colocar. Só um minuto. Aqui, uma batata e uma costela. E aí pessoal, prato, uma rabada de uma batata. Show. Beleza? Quem gostou, dá um joinha aí e vou tentar fazer um vídeo melhor. Esse é o meu primeiro vídeo fazendo a comida. Tranquilo? Beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia. Valeu, rapaziada.